Quem também já está preparada para conversar a Sul esta noite connosco é a Fernanda Lubato, jornalista de Moçambique, diretora da plataforma Tcheca, uma plataforma que ajuda aqui a juntar os cidadãos em torno do jornalismo. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite. Bem-vindo ao Conversos ao Sul. Nós estamos todos muito preocupados com a pandemia das últimas semanas. Os telemóveis aqui são quase uma extensão do nosso corpo e é por lá que vamos acompanhando a atualização de todos os dados. Eu pergunto-lhe, o jornalista tem hoje um papel muito mais importante para dar credibilidade à informação que é veiculada. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. E respondendo à sua questão, sem dúvida, estamos numa era em que a informação circula rapidamente, em que os telefones hoje em dia têm um papel crucial na medida em que os cidadãos têm a tecnologia ao ser rapidamente na sua mão e podem eles buscar informação e conteúdo. E numa época em que estamos a viver este grande desafio que é a pandemia do Covid-19, é extremamente importante que toda a informação que seja veiculada seja credível, que seja verdadeira e que obviamente não sejam as ditas fake news. Então, há uma tendência muito grande por parte dos cidadãos de partilharem muitas vezes informação que não são credíveis ou com fontes, como por exemplo da OMS ou dos Ministérios de Saúde e, portanto, é extremamente importante que haja também alguma campanha de informação aos cidadãos de como é que eles podem usar estas ferramentas em que estamos a um clique da informação rápida. Então, nós temos que ser os próprios gestores naquilo que é a nossa procura da informação fidedigna e com fontes realmente fidedignas. A Fernanda é diretora também de uma plataforma digital, como há pouco falava, a Tcheca, esta plataforma que acaba por tentar trazer o olhar de diferentes organizações da sociedade civil. Não resisto perguntar-lhe se este é o momento para que a Tcheca e outras organizações similares olhem e escutinem de forma muito atenta o estado de emergência nos diferentes países e os possíveis abusos e excessos decorrentes deste Estado. Essa é uma questão extremamente importante. Eu acho que, hoje em dia, na era digital em que estamos cada vez mais engajados com aquilo que é o mundo digital, eu acho que plataformas como estas são extremamente importantes, na medida em que estamos a contribuir para informar com base em informações, em fontes fidedignas, mas também de garantir ou, de certa forma, convidar o cidadão para que ele seja o próprio monitor ou um cidadão repórter, onde ele vai garantindo ou vai monitorando todo este processo relativo àquilo que são as diretrizes do estado de emergência. Obviamente que estamos numa época muito complexa em que cumprir, muitas vezes, estas ordens são um grande desafio e, portanto, é extremamente importante que nós, enquanto cidadãos, monitoremos até que ponto é que estas diretrizes estão a ser respeitadas. Fernanda, mas que exemplos têm recebido cidadãos enquanto membros ativos deste quarto poder? Já tivemos muitos exemplos aqui em Moçambique, dou-lhe rapidamente dois exemplos. Um em Kiliman, em que nos Correios estava uma aglomeração de várias pessoas sem respeitar o distanciamento e depois de se publicar nas redes sociais uma fotografia reportando esta situação, no dia a seguir a situação foi completamente retificada, em que entrava um cidadão de cada vez, já tinha um sítio específico com água e sabão para as pessoas poderem lavar as suas mãos antes de entrarem e, portanto, é isto. Hoje em dia podemos, obviamente, usar estas ferramentas digitais a nosso favor para contribuir para que esta monitoria seja realmente eficaz. Cabe a nós, cidadãos, fazê-lo. As redes sociais, de facto, estão aqui a mostrar todas as suas potencialidades e a deixar de serem redes apenas para entretenimento, mas redes importantes para a partilha de informação. Neste caso, o importante é conseguir distinguir aquela que é a falsa e aquela que é a boa informação. Obrigado, Fernanda, por ter estado no Conversos ao Sul esta noite. Muito obrigada, foi um prazer e até a uma próxima oportunidade.